Luiz Carlos de Azeredo, mais conhecido como Luiz das Remoções, por ter trabalhado no setor das ambulâncias na Secretaria de Saúde, assumiu ontem, em uma solenidade na sessão ordinária, a cadeira de vereador, onde vai permanecer por 30 dias. Gustavo Zanatta e Rosi Almeida conduziram Luiz no plenário para o juramento com os vereadores. Então veio a eleição em 2012, 2013, a gente concorreu ao vereador, que na verdade era um sonho da gente desde pequeno, desde pequeno lá nos tempos de escola com 8 anos a gente já brincava de fazer política naquela época, porque a política na verdade é muito séria, e então a gente concorreu à vereança pelo Partido Progressista, o PP, onde a gente obteve 560 votos da comunidade, são 560 amigos, faltando 12 votos para nos eleger, né? Então o Gustavo Zanatta fez 12 votos a mais que a gente e ficamos como primeiro suplente. Por ter obtido os 560 votos e ficado como primeiro suplente para vereador nas últimas eleições, Azeredo foi chamado para assumir a cadeira do Partido Progressista na Câmara de Vereadores. A expectativa é de muito trabalho, muita luta, né? Quem me conhece sabe que eu não fico em cima do muro, então eu vou atrás das coisas, né? E a gente tem muitas lutas, a gente sabe que em 30 dias é um pouco tempo para fazer as coisas na política, mas vamos correr o que puder, semana que vem já estou indo a Novo Hamburgo aí para analisar uma situação lá em Novo Hamburgo, para a gente copiar aqui para Montenegro. O novo vereador diz que está entusiasmado para atuar e vai ter como foco principal a área da saúde. Eu quero só dizer à comunidade de Montenegro que nos está assistindo pela TV Cultura, que o Luiz não promete nada, a gente promete sim muita luta, né? Em a minha área é saúde e ação social, porque eu sempre digo que a gente tem que ter saúde, e a gente caminha em todos os bairros de Montenegro, a gente sabe do problema na saúde que a gente tem, às vezes de um conforto, né? Então, nesses 30 dias a gente vai trabalhar muito, muito, muito para ver se consegue fazer um pouquinho para a comunidade de Montenegro, principalmente na área de saúde. A gente 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 Obrigado.